O que nós fizemos na aula passada? Na aula passada nós provamos o teorema fundamental das equações diferenciais ordinárias e vimos que é o segundo exemplo de um teorema de graça como a gente conhece pela natureza do teorema, é um teorema local e como a gente conhece o teorema para R.N. nós temos automaticamente o mesmo resultado para variedades e o típico argumento, descer e subir não tem segredo, não tem mais do que isso nós também falamos sobre campos relacionados e como isso influencia no colchete colchete preserva campos relacionados ou seja, se dois pares de campos estão F relacionados os colchetes também Muito bem, então nós tínhamos começado a falar sobre o caso geral de fibrados vetoriais mas não tínhamos feito nada em particular nenhuma observação em particular Então qual é a situação? A situação é que nós queremos uma variedade diferenciável que tenha uma estrutura parcial de espaço vetorial que as fibras sejam espaços vetoriales Então qual é a definição formal? Então definição um fibrado vetorial de posto K sobre uma variedade diferenciável M São três coisas Precisamos de uma projeção Então precisamos uma função ou três coisas onde Pi é uma submersão sobrejetória em particular tem posto constante e portanto nós vimos as fibras são subvariedades regulares disso aqui Então é uma submersão sobrejetória onde tem várias definições equivalentes eu vou tentar dar as mais que a gente vai usar mais então é uma submersão sobrejetória de forma tal que as fibras e que que nada mais cedo que a pré-imagem de que tem estrutura de espaço vetorial ou seja em cada fibra nós temos cada fibra é um espaço vetorial de dimensão K daí vem oposto ou seja isso aqui é uma variedade uma subvariedade de dimensão K de E certo? Mas ainda não acabou eu tenho que dar uma tenho que precisar mais o que que é isso mas esse espaço se chama espaço total do fibrado E é a base do fibrado e pi é a projeção então o que nós precisamos é dar um um sentido um pouco mais preciso a isso o que nós precisamos é que E tenha um atlas compatível com essa estrutura né ou seja além disso isso aqui é uma definição entre aspas vou contar para vocês um pouco desordenadamente tudo que compõe um fibrado depois vamos fazer uma definição sequinha então além disso para tudo para tudo para tudo que em M existe um aberto U de M contendo que este que como antes este que não faz nenhum papel só diz que temos um cobrimento de M por abertos U mais nada para isso que serve o que então existe um cobrimento de M por abertos U tal que e difeomorfismos fio que vai daqui ou seja isso aqui é um aberto do fibrado essas são as cartas do fibrado exatamente igual que com o fibrado tangente não vai ser nada 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 diferente então e difeomorfismos tal que ou tais que fi U de um elemento V daqui se escreve como pi V L ou R de V é importante que na primeira primeira coordenada é a projeção simplesmente que nos diz sobre quem isso aqui está parado em particular isso que está aqui simplesmente diz que isso é a união para que em U de E que então fi U leva a fibra E G em R K e o que a gente quer é que isso seja linear ou seja esta função R restrito a E Q é linear e fi U restrito a E Q que podemos pensar como indo de E Q a Q vezes R K e linear é um isomorfismo de fato faz sentido isso aqui isomorfismo porque estou supondo que as fibras já tem uma estrutura de espaço vetorial esta situação do espaço tangente a gente já construiu o fibrado tangente com uma união de fibras e cada fibra tinha uma estrutura de espaço vetorial foi exatamente o que a gente fez por construção então observar observar que por construção se nós temos dois campos estes 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 abertos aqui se chamam abertos trivializantes estas cartas se chamam cartas trivializantes trivializantes por que? porque eu estou dizendo que este pedaço do meu fibrado é um produto é um fibrado produto este é o que chama fibrado produto foi assim que começamos a ver fibrados então observação se pegamos U e V de forma tal que as pré-imagens sejam cartas trivializantes ou seja se FI U e FI V são cartas trivializantes de forma tal que U interseção V W não é vacio igual que com monofibrado tangente agora podemos compor podemos escrever FI U menos um composto com FI V isto vai agora de quem para quem FI U vai a inversa FI vai ao contrário e volto com FI V claro que tenho que definir isto onde faz sentido que sobre W ou seja isto aqui está definido de W RK ele mesmo sim e por causa disso que está aqui por causa de que a primeira função é simplesmente a projeção ou seja nos diz onde é que V está parado em qual fibra está parado em particular não depende da carta essa parte não depende da carta portanto esta função se escreve como um certo X V ou X W vai em X é o mesmo ponto tem que estar esses difeomorfismos preservam as fibras a fibra é que vai em cima do pontinho Q e aqui vai ser uma função que vai depender de X e de ômega e de W mas fixando X eu posso fixar X e escrever isto assim como XI vou dar um nome para essas funções simplesmente isso aqui é uma função R que depende de X e de W W por causa desta propriedade que está aqui esta função Rx fixando X é um isomorfismo linear de Rk em Rk agora de que depende este R depende das cartas aqui que estão as cartas se vocês mudam as cartas mudam esses isomorfismos então vamos dar um nome uma anotação para essas funções claro que vou colocar simplesmente como dependendo de U e de V deixa a gente escrever isto assim se U V e X em data então como vocês veem todas as funções de transição essas aqui se chamam funções de transição certo? então toda a informação do Atlas o Atlas todo nosso Atlas está a informação dele está nestas funções mas no caso de Fibrados isso simplifica agora aqui não tem nenhuma informação então toda a informação está nestas funções X V certo? então o que são essas funções? bom é o que eu falei fixando X isso aqui é um isomorfismo então temos uma função agora se o V que vai de que pega X ou seja vai de W nos isomorfismos de RK exatamente igual que fizemos para Fibrado tangente não é nada diferente disso mas o interessante é isso que agora nosso Atlas se reduziu a um conjunto de funções XI XIV observem que por definição por exemplo XIVU é XIV inversa porque corresponde a trocar essas duas então por exemplo XI UU é a identidade porque aqui é FIU FIU então isso aqui é a identidade XI U V é a mesma coisa que XI V U inversa e satisfaz o que se chama condição de ecociclo eu posso ter três cartas intersectando U V e S conjuntos que se intersectam e olhar a intersecção dos três aí faz sentido FI V FIU e FI S e o que acontece se eu faço a composição deixa eu colocar ao contrário é irrelevante é só uma anotação só para que fique bonitinho aí então o que acontece se eu componho duas dessas funções de transição bom aqui isso aí corresponde a fazer o seguinte corresponde a fazer FI V composto com FI S menos um composto com FI S composto com FI U menos um eu posso eu posso fazer isso então daqui eu vou ter XI S U daqui vou ter XI V S mas essas duas cancelam na verdade e vai ficar XI V U essa é a terceira condição ou seja XI V S composto com XI S U e XI V U segue daqui e se chama condição de co-ciclo isso que é um fibral vetorial estamos resumindo e são três coisas duas variedades e uma submersão entre elas sobrejetora a imagem e a base o domínio e o espaço total e um atlas um atlas especial que nos dá a estrutura de fibrado que nos diz como se comporta esse troço que localmente é um produto as fibras são espaços vetoriais certo ok muito bem às vezes é conveniente às vezes a gente nos dá um fibrado sem realmente uma estrutura de espaço vetorial eu precisei da estrutura de espaço vetorial para colocar aqui que isso aqui era um isomorfismo senão não teria sentido dizer que é um isomorfismo mas às vezes não é claro qual é essa estrutura às vezes os fibraus vetoriais vêm dados assim ou seja observação se não tivermos essa estrutura aí vocês não podem aplicar essa definição porque isso aqui fura mas muitas vezes um fibrado vem dado assim pi e m uma submersão sobrejetória e um atlas especial um atlas como este um atlas fi u de pi menos 1 de u para u vezes rk igualzinho só que não posso falar isto porque não tem estrutura espaço ainda mas esse atlas é muito especial atlas tal que quando vocês calculam isto isso aqui lembre 1 interseção v que quando vocês calculam isso isso se escreve x v a primeira coordenada continua sendo x mesma coisa e a segunda não sei mas é uma função r de x de v escrever assim é a mesma coisa que escrever assim certo eu só estou destacando as variáveis então aqui tem a identidade e aqui é uma função isso até aqui é geral isso aqui é uma função de rk em rk isto faz sentido pedir que seja um isomorfismo linear agora porque estou em rk não estou falando das fibras da submersão só estou falando de rk então estas estas r que claro vou chamar de xi v u então estas xi v u são isomorfismos ou seja xi v u são funções de w ou de u interseção v em nos isomorfismos rk então suponha que esta situação vocês tem duas variedades uma submersão sobrejetora e existe um atlas maluco que tem esta propriedade ou seja que nessas cartas trivializantes se escrevem assim onde estes são isomorfismos isso que aconteceu no fibral tangente bom então vocês podem dar uma estrutura de espaço vetorial nas fibras então as fibras tem uma estrutura natural de espaço vetorial como como com o truque da primeira aula como é que eu faço bom como isto é um atlas isto cobre este o cobre a variedade eu pego qualquer carta então eu quero definir agora então tenho w1 e w2 em e que eu defino a soma entre eles eu defino w1 mais w2 como é que eu defino com a carta ou seja eu desço com a carta até rk isto isto é fi u agora eu pego q em u um aberto trivializante e uma carta trivializante então eu defino isto simplesmente assim fi u de w 1 isso que está aqui está em q vezes rk isso que está aqui mora em q vezes rk que naturalmente é um espaço vetorial isso que está aqui mora no mesmo espaço vetorial portanto eu posso somar aqui agora estou somando em rk simplesmente isso eu posso mas isto está em rk eu volto para 3 com a fi isto faz perfeito sentido isso transforma a fi u quando restrita a e que num isomorfismo se vocês botam a fi menos 1 por outro lado fica um isomorfismo claro que a multiplicação por escalares faz o mesmo botam aqui um lambda isso aqui ele anda então a fi vira automaticamente um isomorfismo linear o problema é que isso depende da carta esta soma depende desta carta figu que eu peguei poderia pegar outra e dar uma coisa diferente mas não porque as funções de transição são isomorfismos então a soma vai ser a mesma essa essa operação definida dessa maneira não depende da carta graças a isto então como como se o V são em cada ponto X ou Q são isomorfismos lineares isso implica que a soma esta soma esta estrutura essa estrutura a soma e a multiplicação por escalares não dependem da carta vamos de novo sim um fibrado vetorial é uma variedade é uma uma sumersão sobre a getora tal que o espaço total tem cartas trivializadas as fibras são espaços vetoriais e as mudanças de coordenadas estão dadas por funções de transição que respeitam a estrutura que é a estrutura linear ou vocês podem pensar diferente podem pensar que bom vocês não conhecem a estrutura de espaço vetorial das fibras o que vocês tem é um atlas maluco tal que as funções de transição são isomorfismos nas fibras na imagem das fibras que são RK agora posso falar que esta seja quando vocês tem um fibrado dado dessa maneira vocês criam a estrutura linear nas fibras e agora o que vocês obtêm vocês caíram na definição esta é absolutamente equivalente uma coisa ou a outra mas as vezes os fibrados vêm dados assim e outras vezes vêm dados assim o interessante aqui do ponto de vista técnico é que toda a estrutura do fibrado está nestas funções observe que tudo o que nós fizemos tudo acaba sendo acaba recaindo nessas funções em outras palavras vocês podem fazer ao contrário agora podem fazer um troço maluco suponha que vocês têm agora uma terceira maneira suponha que vocês têm agora observação então suponha que vocês têm agora uma cobertura um cobrimento de uma variedade de M agora suponha que aqui vocês têm um conjunto de funções xi u v que vai de interseção deles nos isomorfismos de RK só isso e suponha que estas satisfacem estas propriedades isto 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 então existe um fibrado vetorial e é único e uma projeção uma sumersão pi de tal forma que estas são as funções de transição deste fibrado ou seja isto totalmente determina o fibrado toda a informação do fibrado está aí como eu falei na aula passada os fibrados são nossos amigos são coisas mais simples que as variedades diferenciáveis porque são parcialmente um produto são localmente um produto mas isso não é realmente importante o importante é que nas fibras temos uma estrutura uma estrutura linear claro que isto aqui são são fibrados vetoriais reais estou pegando RK mas obviamente vocês podem pegar CK e a mesma coisa vocês têm uma estrutura de fibrados complexos está claro sim a não ser que vocês tenham um problema técnico muito particular vocês nunca vão pensar nos fibrados vetoriais nesses termos como nas variedades vocês não vão pensar no atlas na estrutura diferenciável maximal em geral vocês vão pensar a coisa localmente aqui a mesma coisa um fibrado é um troço que localmente é um produto e que as fibras tem uma estrutura linear isso é o que é o fibrado tangente nós vamos trabalhar no fibrado tangente da variedade até o final do curso e nunca vamos pegar essas cartas X que eu já peguei não vamos trabalhar com o atlas maximal não vamos pensar como que localmente é a união dos espaços tangentes em cada ponto e isso tem uma estrutura natural diferenciável se alguma vez a gente precisa sujar as mãos com a estrutura diferenciada em particular a gente suja mas antes de sujar as mãos temos que pensar que é um troço simples de alguma maneira o mais simples que uma variedade em geral e que tem uma estrutura as fibras tem uma estrutura muito bem ok então isso é um fibrado vetorial também essas cartas trivializantes ou trivializações locais tem um monte de nomes todos equivalentes e não vão ter nenhuma dificuldade em distinguir um dos outros muito bem então temos como eu falei temos agora o fibrado trivial então o fibrado exemplo claro m vezes rk com a projeção ao primeiro fator naturalmente isso se chama fibral produtos teremos temos também conhecemos dois até agora o fibrado tangente claro a gente construiu essas para o caso do fibrado tangente o fibrado tangente já vem junto com a variedade alguém te deu uma variedade já te dê um fibrado tangente muito bem então nós queremos agora entender qual é o isomorfismo dos fibrados nós sabemos o que é um isomorfismo linear agora nós queremos saber se dois fibrados são equivalentes em algum sentido o isomorfismo para variedades diferenciáveis são os difiomorfismos na categoria das variedades diferenciáveis o que é o isomorfismo são o conjunto dos difiomorfismos para fibrados não sim como variedade diferenciável mas não como fibrado porque como fibrado vocês precisam uma estrutura linear então não basta ser difiomorfo dois fibrados ser difiomorfos para ser isomorfos tem que ser isomorfos como fibrados então para isso uma definição o que é uma aplicação entre fibrados uma aplicação de fibrados então dados então dados pi 1 e 1 em m1 e pi 2 de e 2 em m2 assim como com as variedades um fibrado então são três coisas bom assim como as variedades muitas vezes a gente vai se referindo ao fibrado somente falando do espaço total ou seja eu posso dizer seja e um fibrado então está sobreentendido que existe uma submersão do fibrado à sua base do espaço total à sua base então dados dois fibrados vetoriais um mapa um mapa de fibrados entre eles é uma função de e1 e2 que respeita as fibras e alinear nas fibras então o que quer dizer que respeita as fibras vamos formalizar isso que eu acabo de dizer que respeita as fibras então quer dizer que se eu pegar se eu pegar que em 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 eu tenho então e1 que a fibra de e1 que projeta em que então estou dizendo que respeita as fibras ou seja f desta fibra tem que ser uma fibra do outro lado f disso que está aqui tem que ser uma fibra ou seja tem que ser e2 de alguém ou seja que aqui tenho que ter uma função que me leva aqui em alguém então toda a aplicação entre fibra vem automaticamente com uma aplicação na base então o mapa de fibra é uma função entre os espaços totais e uma função entre as bases tal que f de e que está contido em e1 e1 está muito horrível isso então tal que f em que está contido em e linha f de que para todo que em e e f restrito a e que de e que em e linha f de que essas aqui são dois espaços vetoriais então eu penso que isto seja linear respeito às fibras e é linear nas fibras então agora sim definição o que que é um isomorfismo de fibrados bom um isomorfismo de fibrados é um mapa de fibrados que é um isomorfismo é um difiamorfismo então um um difiamorfismo um isomorfismo entre os fibrados e e e e e linha aqui é um difiamorfismo que é um mapa de fibrados vocês poderiam reclamar porque tá ou entre 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 fibrados não precisa é você poderia reclamar porque tá é um difiamorfismo então tem uma inversa ele é um mapa de fibrados mas por que que inversa vai ser um mapa de fibrados não é realmente óbvio isso mas a primeira observação é que esta tem que ser se se você tem um um isomorfismo de fibrados a aplicação entre a base tem que ser um difiamorfismo também simplesmente porque inversa também respeita as fibras tem que respeitar as fibras observem por exemplo que este fato para F faz com que se é um difiamorfismo tem que ser sobrejetor então aqui tem uma igualdade como é linear nas fibras se é um difiamorfismo essa aplicação linear tem que ser um isomorfismo então temos que a aplicação entre a base é um difiamorfismo e a aplicação nas fibras é um isomorfismo então a partir daí não é difícil ver que a inversa que também tem que respeitar as fibras necessariamente tem que ser um isomorfismo nas fibras e o isomorfismo é inversa do isomorfismo original então exercício verificar o que eu acabo de dizer ou seja verificar que se f é um isomorfismo de fibra f f menos um também claro claro que vai ser um isomorfismo esta parte não tem que verificar porque tem que verificar também não tem que verificar nem que preserva as fibras que leva as fibras nas fibras isso é automático mas tem que verificar que por que que isso é um isomorfismo e por que acaba sendo inversa nas fibras é muito fácil essencialmente o que eu falei esse é esse é o isomorfismo da categoria dos fibraus vetoriais então definição o nome definição um fibrado é trivial um fibrado é trivial é trivial se é um produto mas não bem se é se é isomorfo é o fibrado produto as vezes muitas vezes os fibrados são triviais e não parecem e muitas vezes os fibrados parecem triviais e não são infelizmente é mais comum o segundo que o primeiro então aqui surge uma pergunta natural imagina que eu dou dois fibraus para vocês e pergunto são isomorfos? e agora? como é que você não pode esperar em um caso normal achar uma função desta e essa é um pouco a ideia da topologia ou seja vocês têm um conjunto um espaço topológico por exemplo então o que podem fazer? estudar os caminhos e as classes como de homotopia dos caminhos os grupos de homotopia então vocês sabem que se duas coisas são homeomorfas então tem que ter a mesma homotopia então em particular se não tem a mesma homotopia não são isomorfos esse resultado os resultados desse tipo em topologia são mais úteis pela negativa servem para dizer quando não são isomorfos do que para dizer quando são isomorfos nós vamos ver na segunda parte do curso como distinguir que duas variedades ou ferramentas para distinguir topológicas para distinguir que duas variedades não são isomorfas nós vamos criar invariantes para ver que duas variedades não são isomorfas e depois vamos ver que na verdade esses invariantes são topológicos não são realmente diferenciáveis no curso de variedades diferenciáveis vocês veem ferramentas para no curso de geometria diferencial vocês veem ferramentas para decidir quando dois fibrados não são isomorfos chama classes características mas a gente não vai ver classes características no curso isso é de vocês vão ver no próximo ano é uma teoria belíssima muito bonita super matemática do século XX fantástica matemática muito bem então que operação natural vocês podem fazer entre espaços vetoriais a operação que vocês podem fazer com espaços vetoriais vocês podem somar espaços vetoriais se vocês tem V e V linha espaços vetoriais então automaticamente vocês sabem construir uma estrutura de soma no produto cartesiano dos dois conjuntos vocês sabem que eu não coloquei soma direta porque soma direta é de subespaços então é uma estrutura de espaço vetoriais no produto às vezes por abuso de linguagem se escreve soma direta porque afinal vocês acabam tendo cópias destes dois como subespaços dentro do produto então muito bem então essa é a mais importante ou a mais elementar operação que vocês podem fazer em espaços vetoriais pegar a soma e configurados e configurados também configurados também então então vocês têm uma tentação imediata então se E e E' são fibrados vetoriais sobre a mesma variedade de M então vocês podem dizer bom aqui o que eu posso fazer é pegar isto nós já vimos que isso é uma variedade então isso deve ser o que a gente quer mas observem que não por quê? se este fibrado supõe que tem dimensão N e este fibrado é um fibrado de ranque K de posto K e este é um de posto K linha o que quer dizer? quer dizer que as fibras têm dimensão K e que é uma submersão então nós vimos que nesse caso isto que está aqui tem que ter dimensão N mais K então isto tem dimensão como variedade tem dimensão N mais K e esta como variedade também tem dimensão N mais K portanto isto como variedade tem dimensão a soma que é 2N mais K mais desculpa o que a gente quer é um fibrado sobre M cujas fibras tenham dimensão K mais K linha e sejam a soma das fibras do outro então o que a gente quer de novo é um fibrado sobre M e e Tio sobre M cujas fibras sejam a soma dos anteriores então e Tio tem que ter dimensão N mais K mais K linha está sobrando gente aqui na verdade isso é um fibrado mas é um fibrado sobre M vezes M de forma natural então não é bem o que a gente quer isto mas pense nisso de E vezes E linha vocês tem uma projeção a M vezes M sim porque aqui no produto eu posso pegar um elemento V que esteja em E Q e um elemento V linha que esteja em E linha de Q linha e projetar isto em Q que linha não tem nenhum problema as fibras desse fibrado que vão ser que vão ser pi de Q que linha pi menos 1 de Q que linha claro que vai ser E Q vezes E que linha dentro de E vezes E linha nenhum problema isto aqui são espaços vitoriais eu posso pegar a soma o produto e isto aqui tem a estrutura linear natural e está tudo bem então isto é um fibrado mas não é um fibrado sobre M a gente quer um fibrado sobre M em outras palavras o que a gente quer é pegar Q igual a Q linha aqui somar as fibras sobre o mesmo ponto não sobre pontos diferentes então o que vocês podem fazer agora é restringir tudo tudo a uma sua variedade então vocês definem tem que tomar cuidado aqui bom então vocês definem e agora sim é com soma direta porque soma notação vocês definem isto como a sua variedade deste troço onde Q é igual a que linha ou seja ou seja vocês pegam isto como os V W em E vezes E linha tal que P de B é igual a P ou B linha aqui P de B isso aqui agora sim é um fibrado sobre M de maneira natural porque basta pegar como os pontos tem a mesma base basta pegar a base de qualquer uma das coordenadas então P menos 1 agora de Q é Q vezes E linha Q mesmo que esse fibrado se chama soma de de Whitney observem que esse truque que nós fizemos aqui de simplesmente pegar o produto vocês não precisam que essas duas variedades sejam a mesma mas aqui sim precisam que essas duas coisas estejam no mesmo lugar eu chamei tudo de Pi Pi aqui Pi lá é tudo Pi então esse é o nome que tem esse fibrado claro que isso é uma maneira elegante e rápida de definir a soma de Whitney mas vocês podem fazer também com cartas sim o que vocês podem fazer simplesmente agora isso é tal isso é uma coisa então vocês agora poderiam fazer o seguinte poderiam fazer L poderiam definir L Q como E Q vezes E linha Q e definir agora L como a união para Q em M de L Q e agora é claro que como no fibrado tangente tem que colocar uma estrutura contínua e diferenciável aqui e aí usam as cartas que vocês sabem que E e E linha tem vocês sabem que para cada ponto vai ter um aberto e uma carta Fi U de E e vai ter outro aberto que eu vou continuar chamando de U porque eu vou pegar interseção outra carta de E linha então vocês agora podem usar essas cartas para de maneira natural definir uma estrutura de soma uma estrutura de espaço de fibra vetorial nesse troço sim vocês definem bom lembre eu apaguei então com essas vocês definem uma fi barra U que vai de U vezes RK vezes RK' que vocês imaginam de de então aqui temos naturalmente uma projeção para M que leva simplesmente um elemento daqui essa aqui é uma união disjunta leva o V que está aqui em que como sempre então pi menos 1 de U nisto e para definir lembre aqui tem que ser a identidade então um elemento um elemento daqui se é um elemento em pi menos 1 de U é dado por quê? é dado por alguém aqui na pré-imagem com Q em U isso aqui é a união para Q em U de LQ mas LQ é aquilo então quem é essa FI barra U então FI barra U de um vetor aqui V V' isto vai ser os dois tem que estar no mesmo então vai ser que aqui tem que ser e aqui a coordenada em RK aí uso as cartas originais aqui uso FI U de V mas a segunda componente lembre isso aqui é um par pegou só a componente em RK e aqui pego a segunda componente da FI isso é claro que como estas são atlas compatíveis com a estrutura de fibrado isto vai ser um atlas compatível com a estrutura de fibrado mas é um bom exemplo porque é um troço simples mas uma maneira prática de ver o que eu tinha falado antes que um fibrado vocês podem ver de várias maneiras diferentes aqui vocês constroem o fibrado com o atlas aqui não uma observação que aqui tem que verificar que isto define uma subvariedade isto define uma subvariedade porque tanto pi como pi linha são submersões senão isso poderia não dar uma subvariedade regular mas dá sim então esta é a operação de soma de fibrados muito bem qual é a moral desta história a moral desta história é mais profunda que simplesmente para soma e é bem geral e diz o seguinte qualquer coisa que vocês estão acostumados a fazer para espaços vetoriais vocês podem fazer para fibrados só fazer fibra a fibra exemplo pegue um espaço vetorial que espaço vetorial automaticamente está associado a B por exemplo o espaço dual de B por exemplo ou os endomorfismos de B as aplicações lineares de B em B E o que acontece com espaços vetoriais acontece a mesma coisa para fibra os vetoriais é a mesma coisa vocês automaticamente tem o fibrado dual o fibrado dos endomorfismos de E que são estas coisas bom isto a única coisa que pode ser é o fibrado cujas fibras são os espaços duais das fibras do fibrado original não pode ser outra coisa e isso que é esse aqui é o fibrado cujas fibras são os endomorfismos entre as fibras do fibrado original ou seja e assim para frente as construções são idênticas e não tem que pensar como que são coisas muito complicadas são tão complicadas quanto a construção linear só que é claro que os pontos estão semejando como no fibrado original o fibrado original também estava semejando todas estas construções dão fibrados todas e por que a propriedade que ajuda para construir todas essas coisas é a existência de seções locais mas mais do que seções locais de bases de seções lembra que era uma seção o análogo aos campos de vetores para o fibrado tangente ou seja definição dado em pi e em m um fibrado as seções de e de na verdade seções da tripla são os elementos deste conjunto que a gente denota se seções de e e isso aqui são as funções as voltas da projeção são as funções xi de m em e tal que pi composto com xi e a identidade vocês reconhecem imediatamente que isso são os campos de vetores para o espaço tangente ou seja em outras palavras as seções do fibrado tangente a gente notou assim e vimos que isso é isomorfo naturalmente as derivações sobre m todas essas coisas são as mesmas sim todo fibrado vetorial tem uma seção global que é seção nula porque são fibrados vetoriais os espaços vetoriais tem um elemento privilegiado que é um elemento nulo aqui então observação então se e é um fibrado vetorial vou escrever fb simplesmente fibrado vetorial então temos a seção nula que leva q ou x no 0 em x como elemento em e de x vocês poderiam reclamar vocês sempre reclamam vocês poderiam reclamar porque é que esse troço é diferenciado mas é porque é um fibrado ou seja o que temos no fibrado temos as trivializações locais ou seja temos aquelas fi u as fi u vão das pré-imagens de u em u vezes rk e é linear nas fibras então as esquinas se são nulas quando restritas a este aberto e a pré-imagem então isso que está aqui 0 restrito a pi-1 de u nada mais é do que fi u menos 1 de ou em que né fi menos 1 de que 0 porque é linear esses aqui são isomorfismos lineares nas fibras então esse 0 tem que vir desse 0 agora olha isso que está aqui a função que eleva a que em que 0 é diferenciável é aquela uma dessas injeções que a gente falou então essa função é diferenciável essa é diferenciável portanto esta é diferenciável sim eu posso tirar agora o que aqui colocar um pontinho e escrever assim simplesmente isso mostra que nesse aberto eu achei uma representação diferenciável desta função neste aberto está uma função diferenciável muito bem mas por que 0 por que vocês ficaram com o 0 por que não fazem com qualquer vetor eu posso fazer o mesmo truque agora com qualquer vetor posso definir agora o xi em que como fi u menos 1 de que e um vetor v fixo então peguem v agora em rk fixo então agora eu faço isto qual é o problema que isso tem que isso só está definido em u em outra carta este v perde o sentido ou seja se faço agora fi menos 1 v de que o mesmo v aqui na interseção de u e v isso são coisas diferentes essa é a ideia de fibrado que a gente vai pegando de uma maneira diferente então isso aqui a gente pode fazer mas só em u bom a gente faz em u então isso que está aqui então construímos para cada v construímos uma xi de u em 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 pi menos 1 de u que é um aberto de e e um aberto trivializado isso aqui pela carta isto é isomorfo como fibrado ao fibrado trivial ou seja ao fibrado produto ou seja isto é um fibrado trivial de acordo com as definições que nós temos então isso está contido em e e mais do que está contido isso aqui é um aberto de novo então xi agora vai de u aqui e tem a propriedade por construção aqui tem um que por construção quando vocês compõem com a projeção aqui vai parar na u e isso aqui é identidade em outras palavras xi é uma destas mas com u em vez de m ou seja xi é uma seção do fibrado pi menos 1 de u dizer isto é a mesma coisa que dizer isto não estou dizendo mais nada o importante aqui é que este fibrado é trivial e como este fibrado é trivial eu posso fazer isto para cada v mais em vez de fazer para cada v agora eu posso fazer para uma base sim ou seja agora eu posso pegar v1 vn vk uma base de rk e fazer esta construção para cada v então agora eu vou ter as correspondentes xi1 xi k seções seções disto por que que estas são bacanas bom são todas diferenciadas mas em cada ponto então para cada q em u isso que está aqui isso que está aqui é uma base está claro como a base é por construção observem uma combinação linear de esta igual a zero ou que eu vou ter uma combinação linear deste igual a zero não pode lembrem que isto quando fixa que isto são isomorfismos só por isso então isto é muito bacana é uma base do fibrado em cada ponto e que está se movendo de maneira diferenciável maravilha agora com estas eu posso dar a estrutura de fibrado ou seja nós já tínhamos que ir um fibrado mas de alguma maneira um fibrado é a mesma coisa que ter este tipo de construção essas bases locais por que bom porque agora peguem peguem w um elemento em em e qualquer mas que esteja pi de w esteja em u acabou eu sei que posso escrever isso implica que w se escreve como uma soma destas porque é uma base isso que está aqui tem que ser algum que em u e estas são uma base portanto isto se escreve como w e se i de q e mas supõe que tem uma seção pelo mesmo motivo agora se vocês tem uma seção de e para cada q em u w de q se escreve como um troço assim claro que estas w dependem de q por causa de que isto é uma carta onde é que é levado pela carta esta seção nessas coordenadas ou seja que estas funções em particular são todas diferenciadas e reciprocamente se eu pego funções diferenciadas e faço esta combinação eu vou ter uma seção em u que onde estão definidas estas x aqui lembrem para que em u não posso sair de u não posso sair de u exatamente é a mesma coisa no caso da estrutura diferenciável no fibrado tangente essas cartas estão associadas com as cartas do atlas do fibrado e isso nada mais é do que diferenciar os campos coordenados em vetores de n mesma coisa essa propriedade esses campos coordenados que aparecem no fibrado tangente não tem nada de especial existe para qualquer fibrado e graças a isso vocês podem fazer contas igual que com o fibrado tangente o fibrado tangente não tem nada de simples sobre os outros fibrados o fibrado tangente pode ser extremamente complicado como fibrado a vantagem do fibrado tangente é que já vem junto com a variedade você já comprar um junto tem que levar vem junto os fibrados abstratos não necessariamente então agora observem o seguinte porque como começou toda essa história porque eu queria contar para vocês como é que vocês constroem isto agora é trivial agora é facinho facinho porque temos essas seções fibrado dual como é que a gente constrói como é que a gente constrói então temos temos e um fibrado temos então as cartas trivializantes fio eu posso pegar uma base qualquer conseguir estas seções bom isto aqui é uma base em cada ponto então temos xi1 de que de novo xi k de que é uma base base de e que bom agora posso pegar a base dual isto álgebra linear a ideia é essa uma vez que vocês têm as seções vocês podem fazer álgebra linear em cada fibra com as seções ou seja agora temos xi1 que a base dual de esta e automaticamente então temos cartas para o fibrado dual eu defino o dual assim esta definição do fibrado dual para provar que um fibrado eu tenho que dar cartas para vocês uso esse um elemento agora w aqui como é que eu trivializo estas eu trivializo com cartas fi estrela u que vão de daqui para m eu tenho uma projeção que vou só denotar por pi estrela para distinguir da outra então aqui vai menos 1 de u que nada mais cedo que a união de e que do ao para que em u u vezes rk e quem é qualquer elemento daqui então qualquer w em então qualquer w em eq dual eu posso escrever com uma soma de w i xi i de q dual então estas são estas coordenadas fi u de w e q porque este está em eq wi observe que wi quem é wi quem é a base dual a base dual é simplesmente a base que nos elementos calculados nessa outra base e de u tij então wi nada mais cedo que w em xi de q então isto é só para mostrar que se w é diferenciável estas funções são diferenciáveis isto aqui é um atlas pro dual e este mesma coisa o que que é o que que é um elemento nesse fibrado bom é a mesma ideia o que que é então o que que é um elemento aqui então isto aqui quer dizer que t mora nos endomorfismos de algum e que essa é porque isso aqui é união disjunta destas coisas pego que pego uma carta trivializada pego as exceções locais isso quer dizer que t t de xi i de que é soma de t i j xi j de que certo bom a carta leva t em que t i j a carta agora o correspondente é isto a nova fio fio barra daqui vai então de pi de u está inversa agora é inversa deste fibrado aqui vai parar para m então vai daqui em u vezes r k vezes k entende então leva aquele t em que t i j essas são cartas mas o interessante é que graças a que temos seções locais automaticamente temos toda a estrutura linear levada para fibrados claro que tem uma coisa que eu não estou mostrando eu não estou mostrando que isto é um atlas eu não mostrei por exemplo aqui eu não mostrei que isto é um atlas para isso eu tenho que pegar outra fio estrela de V fazer a composição e ver que é um atlas ver que o que fica é diferenciável façam isso é simplesmente porque a composição destas é um difremorfismo essas são mas então de novo o importante aqui é que é que graças a isto isso nos permite construir os atlas de qualquer construção linear sobre fibrados sobre espaços vitoriais para fibrados assim e agora você pode fazer coisas malucas pegar produtos tensoriais a mesma coisa pode fazer produtos tensoriais de fibrados comum mesma coisa é muito muito simples e observe que a existência destas sessões é absolutamente trivial da definição de fibrados também vem junto com fibrados essas sessões mas o problema é que são locais não temos elas globalmente mas não importa não importa foi exatamente isso que a gente fez com o fibral tangente se vocês pensam nós primeiro definimos os vetores coordenados depois definimos os campos coordenados e graças aos campos coordenados construímos uma carta no fibrado tangente foi exatamente o que estamos fazendo aqui e a gente conseguiu fazer isso porque escrevemos um vetor com uma combinação linear dos campos coordenados exatamente o que estamos fazendo aqui são nossos amigos os vibrantes muito bem alguma pergunta então continuamos na terça-feira